O que é isso? Polenta frita Polenta frita, a sugestão é um pernil Com polenta frita, uma farofa Que menina do céu Não fala nada aí, pro dia das mães é de comer e de rezar Olha o pernil, que bonito, tá aqui Esse aqui eu deixei uma parte, veja bem, eu comprei É difícil, Ana, ser só encomendando, você acha Porque os pedaços que eles vendem são normalmente sem a pele O corinho, e você precisa pra fazer essa preparação do corinho Que é a parte mais importante Então você poderia fazer o pernil mesmo Mas eles vendem só a carnezinha já tirada a gordura Tudo, então fica difícil Então existe a venda em todos os supermercados São caixinhas com cortes E aí você traz quatro partes, meio leitãozinho E você faz perfeitamente É um preço razoável, tá? Dá pra você fazer em casa Então essa, por exemplo, é uma das... a paleta, né? A perninha da frente, né? Tá? Então olha, vamos começar do início Comprei lá Bom, comprou, você salga, passa sal, suco de limão E coloca numa vasilha com água Isso, você dá uma lavadinha no couro, dá uma retiradinha nos pelinhos Pelinhos, tá? Então deixa de molho com água, suco de limão e sal Só Deixa umas duas, três horas Feito isso, você vai enxugar e colocar no molho de tempero Ah, antes de colocar no molho de tempero Você vai deixar... Isso que eu não tô entendendo Isso Porque normalmente a gente já lava, não sei o que, e põe no molho de tempero Exatamente Não é pra fazer isso Não é pra fazer isso Você tira os pelinhos, põe água, suco de limão e sal Só Deixa lá uma meia hora, uma hora, tá? Aí você vai fazer o molhinho do tempero e vai deixar 12 horas Olha, essa preparação, a gente tirou um pouco do caboclo mesmo que faz isso Um pouco de explicações em livro E tudo que eu li a respeito dessa matéria, manda que faça isso Inclusive a água deve ser fria, temperatura ambiente Aí eu jogo essa água fora Joga essa água fora, joga aquele caldinho e pega a perninha, seca, tá? E aí você vai pôr no caldo de tempero Então esse tempero, ele vai, ó Sal, novamente, porque aí vai salgar mesmo, tá? O caldinho do tempero eleva sal Um limão, não é espremido, é cortado em quatro partes, tá? É um limão, pode ser limão Isso, limãozinho comum, esse tipo Taiti Galego até, tá? Corta em quatro partes Uma cabeça de alho amassada Uma pimenta, que pode ser a pimenta dedo de moço Ou pode ser uma pimenta cortadinha Um copo de vinho branco seco Uma folhinha de louro Manjericão picado ou manjerona, tá? Cebola ralada e um amarrado de cheiros verdes Ó Amarrou Amarrei, que é para os cheiros verdes não ficarem Só o manjericão ou manjerona que você vai deixar Aí essa carne fica de molho de um dia para o outro E esse copo de óleo e o copo de azeite? Ele é o que vai para o Urucá Que está ali esquentando Ah, que não está aqui Não, tá? Ah, entendi Então eu deixei aqui Depois de ter colocado Depois de lavar e colocar na água com sal e limão Suco de limão Jogo fora, seco, ponho numa vinha d'alho Isso São quatro partes leitão O que você está fazendo Um limão cortado em quatro Sem com casca e tudo Mais sal Uma cabeça de alho amassada Uma pimenta picada Uma folha de louro Uma cebola ralada Um amarrado de cheiro verde Um copo de vinho branco seco Bastante manjericão picado E deixo ali por 12, 15 horas Quanto mais você deixar Você vai ficar melhor Depois de feito isso, Ana Você tem que secar O que ela está fazendo ali? Ela vai coar o caldinho do tempero Porque a gente vai dar uma cozidinha nesse caldinho Para servir como molho Para o acompanhamento Você vai usar então? Isso, vai usar para servir só Ele não leva caldo nenhum durante o cozimento Não? Não É só o óleo que você vai regar Ah, é diferente esse Então veja bem a minha Ó, aqui Quando eu retirei de lá Eu seco Tirou do tempero? Tirei do tempero, eu seco Aqui A carne de porco Ela já tem gordura Ela já está quase cozida Só no tempero? A carne de porco A carne de porco tem gordura E ela vai soltar essa gordura Do próprio cozimento E por que você seca? Seca para a pele ficar mais sequinha Para poder curucar melhor Tá? Bom, secou Tirou tudo do tempero? Eu cubro com papel, não tira não Tá impregnado, tá bem impregnado Então eu cubro com papel alumínio e levo por uns 30 minutos no forno Como é que você faz papel alumínio e não grudar nessa pele aqui? Deixa ele fofo, né? Ele solto assim, ó, bem altinho, tá? Porque senão ele gruda na pele E ficou, você tira só um pedaço da pele É verdade Então você deixa ele bem alto e prende na ponta Vai deixar uns 30 minutos Ele já solta gordura Em torno de 180 graus Porque você tem que ir cozinhando lentamente, Ana Este é pequeno Mas se você comprar uns cortes grandes Tem leitãozinho que demora até 10 horas para cozinhar É Vou botar no meu fogão Agora ele não pode ficar muito torrado, né? O nosso já Desde manhã, vem pra cá, esquenta um pouquinho Vai jogando óleo O nosso já está um pouco torrado demais, tá? Mas ele tem que ficar meio branquinho Para pururucar melhor Tá bom? Aí eu tiro o papel alumínio que horas? Depois de meia hora Meia hora de cozimento Então você vai notar que a gordura já começou Aí você começa Você não pôs nada na pele? Nada, nada, nada Não é antiaderente? Não é antiaderente Não precisa ter Não precisa colocar nada, tá? É? É Depois de meia hora de cozimento Então você tirou o papel alumínio Você vai pegar um pouquinho daquele caldinho Vai colocar aqui no fundo Com uma concha só Não molhe o peito Não molhe É só aqui Na assadeira, tá? E vai deixar no forno Ele vai cozinhando lentamente, tá? Fogo médio Fogo médio 180, 200 graus Tá Bom E aí você já coloca o óleo e o azeite Eu misturo Um copo de óleo e um copo de azeite Você coloca no fogo, tá? E deixa ferver Olha o fogo desse aqui Deixa eu ligar aqui pra você É esse aqui Né? Ele já tá Já tá Esse aqui deve se esquentar? É, esse daí também Esse aqui que é? Esse aí é pra fritar a polenta Ah E aí eu misturo o óleo Eu misturei o óleo e o azeite E deixo esquentar bem Ponto de fervura, tá? Que perigo Aí você já tem o seu As suas partes assadas E como você vai Começar a pingar esse óleo Durante todo o processo de cozimento, tá? Ah, eu vou Então ela A casquinha dele Já vai ficando, ó Meia durinha, tá? Ele já vai começando Pulei uma parte Olha, veja bem, Ana Esse Ele tá Cozido demais Ele tem que ficar mais clarinho É o que eu te falei aqui Você precisou ir por o urubano Exatamente Várias etapas, tá? Então ele fica mais clarinho Então aqui eu tenho a outra perninha Perninha traseira Tem a parte do corpo, né? E a costela do porquinho, tá? Bom, aí veja bem, Ana O lombo tá Dura, é Dura Tô de olho no lombo Aí durante o processo de cozimento Você vai sempre colocando um pouquinho de óleo quente Eu vou deixando esse óleo quente em cima da panela Isso Em cima do fogão Isso Tirei o papel alumínio Isso Coloquei um pouquinho do caldo embaixo Vou lá, pego uma concha Com óleo e azeite Um por um E jogo por cima da pele dele Só da pele Só um pouquinho Um pouquinho só E fecho Esses dois copos de gordura Vamos dizer assim Eles vão ser pra regar durante todo o cozimento Tá certo? Fecho o forno de novo Eu vou passear Aí ele em forno quente Tá? Que nós não vamos poder mostrar isso Mas ele em forno quente Quando ele já tá pronto Tá assadinho Que a pele já tá assim durinha Então você pega uma pedra de gelo Passa Dentro do forno? Isso Não Você pode tirar pra fora Tá? Que não o forno vai te queimar Você esfrega o gelo Tá? Ó Ela é doidinha Não, não sou não Ó Esfrega o gelo Tá aqui ó É Pergunta ao Dom Pedro Que lá na Espanha Isso aqui é feito também lá, viu? Eu passei que ele tá quente Porque fez o negócio Isso E aí você vai imediatamente Colocar ó O óleo super quente em cima Quando eu passei no gelo Você tá vendo as bolinhas formando lá, Aninha? Não acredito Quer dizer, eu resfriei ele com o gelo Isso, com o gelo E taco nele o óleo quente De novo Tá? Tá certo? Tirado do forno Nossa, o que ele mais clarinho, não é, Ana? Ele vai pururucar até mais Porque a pele aqui já tá um pouco ressecada, tá? Entendi Mas olha a bolinha aqui, ó Tá? Ah, faz as bolhas Então, essa bolinha aqui É que é o segredo da conversa Então aí você termina de colocar todo esse óleo e azeite misturado O óleo e azeite Eu tava aí acompanhando Eu já tinha feito Agora o negócio do gelo eu não sabia É, porque o gelo, na verdade Se você passar o gelo e deixar mais uns 3 minutinhos dentro do forno Ele vai então pururucar bem mais, tá? Eu passo o gelo, ponho um pouquinho dentro do forno Põe uns 3 minutinhos e aí tira e joga Ele vai fazer esse mesmo barulhinho que fez aqui, tá? É E fica tudo assim Vai ficar bem crespinho Na verdade, a gente precisaria ter feito esse processo Mas fica difícil Porque assar é uma coisa que durante o tempo, horas e horas Você é um processo que é uma sequência, tá? Mas com certeza, usando esse processo, elas vão ter um bom resultado Sabe onde você vai fazer? É o Viva e a Cores? Esse negócio aí Lá no meu sítio, na outra gravação que a gente fizer lá O que a gente faz lá no fogão, além No fogo, que esse ano você não pôde Aí fica devendo Eu fui embora mais cedo, não lembra? Não, você não pôde ir lá trabalhar Eu não pôde ir lá trabalhar Então, você vai fazendo E de vez em quando eu passo lá com a câmera E você fala, ó, tá assim Aí Isso, tá ótimo Como a gente demora 10, 12 horas pra gravar Então não vai ter problema Você vai poder voltar Vai ficar no espaço Tá lindo Bom, mas agora então nós vamos passar ele ali pra travesse Essa coisa tá começando a ficar boa agora Ó Esse aqui é o pernilzinho, né? Traseiro, que ele é mais macio sempre Gente Olha o lombo Tá de olho no lombo, né? Tô de olho no lombo, ó Lombo lindo Olha que bonito Não vai sobrar lugar pra farofa desse jeito, né? Não, aqui não vai ter farofa Farofa só no prato Bom, então a... Vamos dar a sugestãozinha da farofa, né, Ana? Vamos, como é? Eu acho assim que é um bom complemento Então essa farofa nós vamos fazer com manteiga São 100 gramas de manteiga Que você coloca na panela Ah, essa farofa pra acompanhar o nosso lombo Pra acompanhar o lombo, tá? Porque a carne de coco sempre com uma fruta Ela fica gostosa, né? Tá Então vamos aquecer bem a manteiga E dar uma murchadinha na cebola picada Então eu tenho uma cebola picada E 100 gramas de manteiga, tá? Acho que você pode jogar Já? É, tava bem quente aqui Você tá fritando o quê? Como é que tá fazendo essa polenta? Ah, eu vou contar Olha lá Olha lá Olha, tem um trem aqui Cheio de segredo Olha, imagina se vai Tem um cantinho aqui da cozinha Né? Ela tá aqui, ó Olha aqui O que que é isso aqui? É a maisena Você depois de fazer a polenta tradicional Você corta em pedacinhos e passa na maisena E aí ela fica durinha igual a ficou lá Cadê o pedaço fresco sem a maisena? Ah, pode lá, Tom Tá na estante lá Pé de traquiféria Você fez a polenta Normal, esfriou Deixou na... Jogou numa cadeira Esfriou Cortou Cortei em pedaços E aí, na hora de fritar, você passa na maisena Ah, e aí que ela faz poruruca também Aí que ela fica poruruca Você é tudo porurucada Ah, por isso que ela fica com aquela casquinha durinha Olha, sequinha E por dentro fica molinha E bem macia E taca no óleo bem quente Depois você vai comer ela quentinha Pronto, aí já vamos colocar o tomate Um tomate picado Sem sementes E aqui eu tenho uma mistura Porque eu acho que a aveia na alimentação Eu acho muito importante Você sabe que eu sou adepta disso Então nós temos aqui uma xícara de chá de aveia Uma xícara de farinha de mandioca torrada E duas xícaras de chá de farinha de milho Eu misturo tudo e a gente coloca Essa misturinha aí na panela Farinha de mandioca, farinha de milho e aveia Ah, a base é simples É simples É simples Cadê? Ah, eu era assim? Isso É isso? Passada na maizena, ficamos Eu era assim, passou na maizena Se for fritar assim, não poruruca daquele jeito Não, não Ela fica encharcada Era isso que faltava Aí na farofinha foi sal Depois que você misturar aí Nós vamos colocar azeitonas picadas A gosto, né? Ovos cozidos e picados São dois aqui E depois aproximadamente duas xícaras de abacaxi picado Ah, você põe abacaxi para dar um... Isso, abacaxi, maçã Sempre uma fruta Uma fruta para dar um acridoce Vixe, legal Um bom complemento, né, Ana? Fica bonita essa farofa De repente você faz aí uma refeição diferente aí para a mamãe, né? Abacaxi Põe dois pedaços generosos de abacaxi aqui É mais ou menos duas xícaras, né, Ana? Duas xícaras de abacaxi Tá pronta a farofa também Que não precisa de muito mais, né? É, já tá... Olha que bonita que ficou, gente Vamos lá? Vamos, Traudia, que dê minha faca aqui Corta as coisas aqui Eu quero aquela polenta que você fritou ali Ó, vou começar, tá bom? Tá, olha, essa faca tá cortando demais, Ana Eu vou comer essa fururuca aqui, ó Tá Dá pra você cortar, hein? Não sei Tenho a mínima ideia Deixa eu segurar pra você Gente, mas é fururuca mesmo, ó Já cortei tudo, ó Vai tudo Põe no seu braço, Ana Tô brincando Posso segurar? Dá licença? Pois não Mas, ó Ela tá tão cozidinha Vai pular? Você acha? Sai voando aqui Aí, olha Eu falei que era um lombo aqui Ai, que beleza Deixa eu tirar o lombo aqui, ó Quer ver? Ó Olha como eu sou boa Não, a pele eu quero, quero É mesmo Vai sair pulando do peito Ai, que desespero Olha Não, pronto, ó Tirei o ossinho Esse ossinho Esse ossinho pra comer Hum Tem um limãozinho aí, tá? Tá bom Eu vou apresentar aqui Eu quero apresentar fururuca Esse ossinho você precisa segurar na mão, né? Tomer de... Nada de garfo e farga, né? Esse ossinho não dá pra eu comer aqui, viu? Bom, Ana, deixa eu explicar que agora aquele molhinho, se você levar ao fogo e der um cozimento, tá? Porque na assadeira ele praticamente não sobra, ela fica sequinha Entendi Então der um cozimento, engrossa, um engrossante como maisena ou como farinha, tá? E você faz um molhinho pra acompanhar, tá bom? Pode servir aqui por cima, né? Pode Tá ótimo Bom, eu tô cortando as coisas todas aqui, porque depois... Depois eu não posso... Olha, gente, como ficou esse negócio aqui, tostadinho E quebradiço e maravilhoso Ó Eu não quero farofa, não Não? Não quer farofa, não Só quero esse aqui Hum, ó Gente, que falta de juízo Olha, que coisa boa Vamos ver se tá pururucado mesmo Vamos ver Ah, e o lombinho, aí vocês viram que tem um lombinho petitinho, deve ser gostoso Vamos ver aqui? Ó, vem cá Tá escutando? Tá escutando? Tá escutando? Tô em dúvida Tô em dúvida Não pode ser pescado, mas é bom Mas dá fora Não pode ser Mas é muito cachorro Ó Tem que correr Eu não gosto Porque não amagrece Ó, eu sei que todas as pessoas aí Que são naturalistas Quando me vê comer um negócio desse aqui Deve assim arrepiar até o dedão do pé Mas acontece Porque de vez em quando a gente pode pecar, não pode? É verdade Em ocasiões especiais Com um pururu cabeça Mas não tem uma senhora com 120 e poucos meninos que diz que come carne de porco todo dia? Não é? É um negócio maluco mesmo Depende da cabeça da gente que come Você comer pensando que vai ter nada? É Tem, tem Eu não como vou ter nada, vai ser ótimo Parabéns Tá bom Obrigada Você tem beijo aí, né? Eu tenho um beijão grande que você também falou que ia mandar um beijo bem grande para a Casa de Itália Casa de Itália? A gente está indo para lá dia 22 e 23 de maio em Brasília Brasília? Você volta aqui antes? Volta a semana que vem Eu queria avisar o pessoal de Brasília para me aguardar E a semana que vem no Rio de Janeiro pela TUTO Fiesta Vai para o Rio de Janeiro também Vamos todas participar Eu queria só aproveitar para mandar um beijo para todas as mães E um beijo muito especial para a minha mãezinha E para a Biju Faz aniversário agora sábado Amanhã Um beijão para você, Biju E queria te dar Cátia Janine também faz aniversário amanhã Ah, também? Também Beijo para a Biju, Cátia Janine Fiquei mais domingo, né Cátia Janine? Essa lembrança Perigo Obrigada, tá? Mais importante que o presente é o recado Ana Maria Hoje eu aproveito a oportunidade dessa apresentação Para através de você cumprimentar e abraçar, beijar A todas as mães do Brasil que nos assistem E aquelas que te escutam Ana, você representa o amor, a oportunidade, o carinho E o caminho cheio de esperança de muitos corações Que ansiosos aproveitam para...